Hello, internautas maravilhosos fazendo perguntas para mim, que eu vou responder. Rita, a música Reza fala sobre proteção divina. E eu queria saber o que é Deus para você e se você já pediu proteção a Ele. Fernanda, uma internauta que eu conheço, que é uma gracinha, me perguntou sobre Deus. O que eu vou falar sobre Deus? É difícil, porque o Deus que eu vejo é o universo, é a coisa absoluta, tudo e nada. Mas isso porque a situação de Deus, imagem e semelhança, essa coisa meio arrogante da raça humana de se achar os filhos. Então, eu acho arrogante e acho também muito pobre, para você, de repente, falar com Deus, aquele intermediário que fala com Deus e aí ele responde para você. É muito difícil eu aceitar isso, eu não aceito não. Nessas eu sou ateia, porque meu Deus, que não é nem meu, é de todos, é esse mistério que a gente não entende. Deus é mistério. Eu queria saber se você ainda está com a intenção de lançar o CD Boston Movies ou se você deixou na reserva? O Boston Movies já tem música e letra. Então, tudo o que a gente tem que fazer é um arranjo, arranjo chique de Boston Nova, para ficar destacado. E a gente está conseguindo. Mas o problema é a quantidade de música maravilhosa que tem no cinema. Francês, alemão, brasileiro, whatever. Música de cinema é o máximo. Aliás, eu gosto mais de cinema que de música. Oi, Rita. Eu sou Maurício Sticer, crítico de TV Dual. Queria saber o que você está gostando de ver sua música na trilha sonora de Avenida Brasil. E você está assistindo a novela? Maurício, tudo bom? Bom, eu adoro novela. Eu assisto novela desde o direito de nascer. Uma loucura. É uma delícia. Em rádio, né, gente? Escutava rádio e tudo. Agora, essa novela, eu estou adorando. Eu adoro Carminha, aquela coisa de ruim, né? Que a gente gosta da vilã, aquela coisa de ruindade. Eu gosto muito de todos. E acho também que a Carminha é filha de mãe Lucinda. Eu sempre achei. Ai, eu estou adorando minha música na novela. Eu adoro, eu acho que novela é a melhor vitrine musical que tem. Então, é uma delícia. É bom, você situa a sua música, ela fica fazendo parte de um personagem, de uma situação. Ah, eu gosto muito. Música de cinema é o máximo. Aliás, eu gosto mais de cinema que de música. Não tô aqui, eu tô aqui. Obrigado.